Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOLDBATCH. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Não entendi a fundo o que aconteceu. Foi mais que saiu na internet mesmo, que eu fiquei sabendo também. Então, não deu nem tempo, né cara? Eles preferiram chamar algum time já dos Estados Unidos. Provavelmente a gente teria direito a essa vaga, né? Afinal a gente perdeu pra Sharks. E eles tinham a vaga e a gente foi em segundo local, então em tese a vaga seria nossa, né? Mas eu acho que nem chegou a ter nenhuma conversa, até porque não deve ter tido muito tempo hábil disso acontecer. E sendo bem sério, nem sei se era muito interessante pra gente. Pelo motivo de que a gente já se encontra na Europa, né? Acabamos de voar pra cá. Pra gente voltar lá pros Estados Unidos e... Competir por uma vaga só entre... Sei lá quantos times são. Time pra caramba. Tudo melhor de um. Melhor de um não, né? Mas tudo uma bracket só. Tendo chance de jogar só uma partida. Eventualmente se perder. E ter que voltar pra Europa de novo, sei lá. Eu não sei nem se... Seria uma boa decisão a gente sair correndo da Europa, largar a bootcamp pro Major pra... Tentar, possivelmente, entrar na Blast, sabe? Se a gente não tivesse viajado ainda pra Europa, iria numa boa. Seria muito legal, mas... Tendo acabado de vir pra Europa, não sei não, cara. Então, mesmo que tivesse chamado... Eu não sei o certo que faríamos. Tentei uns. Tentei uns. Tentei.